Namastê! Tudo bem com você? Eu sempre muito feliz de estar com você. Gratidão! Se inscreve no canal, bora inscrever! Se inscreve, que a gente tá crescendo porque você tá me ajudando. Deixe seu comentário, o que você quer que eu grave e eu gravo no domingo que vem, tá bom? Deixe seu like também, é importante, pra dar engajamento. Me segue nas redes sociais, Mônica dos Anjos 72. Mônica dos Anjos 72. Vocês pediram, e eu fiz o mapa, da Marlene Matos. Ela nasceu em 27 de abril de 1950, em São José de Ribamar. O anjo dela é o anjo 39, Rael. E o lado bom, porque assim, na cultura cabalística, no estudo cabalístico, nós temos o anjo bom e o anjo mal. Então, qual deles que eu vou alimentar? Então, o anjo bom dela diz que fará sucesso como professora. Lindo! O gênio contrário dela, se ela alimentasse, domina a crueldade, o infanticídio e a prostituição de crianças. E olha que interessante, né? Ela acaba sendo diretora de um programa de crianças, para crianças. Então, ela ficou numa linha muito tênue de não usar ou alimentar o gênio contrário, né? A história do anjo cabalístico é uma coisa bem interessante. Ela trabalhou durante anos com a Xuxa, inclusive no documentário. Eu não assisti o documentário, até peço desculpas aí, caso vocês tenham assistido. Eu não conheço o conteúdo. E ela aparece, então, com a Xuxa, e a Xuxa falando tudo o que foi ruim, entre as duas aí. E eu não sabia, mas a Marlene trabalhou com a Ana Maria Braga. Curioso, né? A numerologia dela, em 27 de abril de 1950, resulta em 1981, que dá 19. 19 é a carta do sol, que é a carta do sucesso. Portanto, a Marlene Matos, ela é uma taurina. O touro é um signo muito forte, muito determinado, né? Muito exigente. Uma lua em virgem. A lua rege o sentimento. Virgem, a mulher não tocada por homem. Ou seja, a Marlene, em síntese, eu nunca vi ela com um namorado ou com uma namorada, concorda? Mônica, ela teve um grande caso de amor com ele. Eu não sei. Inclusive, até falaram que ela seria a namorada da Xuxa, no começo, a turma da minha idade deve lembrar disso. Então, eu não vi ela com ninguém. É muito típico de quem tem, por exemplo, ascendente em virgem, lua em virgem, casa sete em virgem. A pessoa demora um pouquinho para conhecer o amor da sua vida. Ela tem um mercúrio em touro, uma boa comunicação, uma Vênus em peixes. Vênus em peixes já dá a entender que, numa outra vida, ela pode ter vivido para o serviço espiritual. Marte em virgem, muito disciplinada, muito austera, porque o virgem é muito disciplinado. Um Júpiter em peixes, num grau, dizendo que ganhou dinheiro. Saturn em virgem, deixa eu ver se ela, ela tem, relativamente, ela tem uma vida longa, ela tem um aspecto em água que me dá vida longa. Um grau de ansiedade, um pouquinho de dor de estômago e fez o trabalho que ela tinha que fazer. Aí você fala, Mônica, eu não gosto da Marlene. Eu acho assim, o que a Marlene fez de construir todo o espectro em torno da Xuxa, aquilo, aquela ação da Marlene, foi necessário. Segurar uma garota jovem e ela não se perder para, sei lá, namorar, fazer muita bagunça e tal. Ter a disciplina de gravar todo dia, na época, na TV Manchete, que eu fiz parte da TV Manchete. Eu participei de programas de TV e escrevia para a Revista Manchete também. Eu tinha uma coluna lá, há nem sei quantos anos atrás, talvez uns 30, 25 anos atrás. Então, para ter aquela disciplina, para segurar aquela garota, para ela não sair fazendo muita bagunça, como a gente vê hoje, o que acontece nesse mundo do funk, por exemplo, teve que ter a mão austera da Marlene. Eu acho que a Xuxa, hoje com 60 anos, eu acho que valeu ela ter aberto, dito o que ela gostou, o que ela não gostou, mas para mim também já é o suficiente, na minha opinião. Eu, certa vez, num programa, eu falei sobre o relacionamento meu com a minha mãe e tudo mais, para mim já foi suficiente, só se me perguntarem, mas eu também não vou falar. Então, é colocar uma pedra sobre o assunto, na minha opinião. E até a forma como a Xuxa fala, eu adoro a Xuxa, gente, para mim, ela é a pessoa mais iluminada que eu conheci. Foram duas pessoas iluminadas, mas assim, emitiram uma luz para mim muito grande, a Xuxa e a Adriane Galisteu. Em épocas diferentes, eu conheci uma e conheci a outra. A Adriane também é uma gracinha, na minha opinião, como pessoa mediúnica. A Xuxa foi um momento incrível da minha vida, que eu fiz o programa dela, né? Aliás, deixa eu contar uma coisa para vocês. Isso foi, eu nunca contei para ninguém. Eu estava no hospital de Mairinque, sendo voluntária no hospital. Então, eu ficava lá na mesa, fazendo a triagem, e depois encaminhando as pessoas. Passava o dia inteiro lá, né? Eu fiquei, acho que durante seis meses como voluntária. Aí, liga uma pessoa para mim. Eu estou atendendo uma pessoa lá no... Liga uma pessoa. Trim, alô, né? Pois não. Oi, Mônica, eu sou a Marlene. Sou a Marlene Matos. Eu falei, ah, tá. Você é a Marlene Matos? Eu sou a princesa da Disney. Plá! Desliguei. Você sabia disso, filho? Marlene Matos ligou para a mãe. E eu desliguei o telefone na cara da Marlene Matos. Continuo trabalhando no hospital. Pego meu carrinho e volto para casa. Meu ex-marido, pai do meu filho. Amor, o que foi? A Marlene ligou para você? Eu falei, ligou. Ligou uma Marlene Matos. Eu bati o telefone na cara dela, imagina. Não, ela quer que a gente amanhã, que a gente vá para o Rio. É um especial sobre anjos e você vai descer aquela escadaria e fazer um programa especial sobre anjos. Eu falei, a oportunidade da minha vida de ficar perto da Xuxa, eu ferrei tudo. Aí eu liguei. Eu falei, Marlene, me perdoe. Eu desliguei. Eu achei que era um trote. Enfim, no outro dia eu fui fazer o programa com o pai do meu filho. Fui lá, gravamos. Foi lindo. Eu estava muito emocionada. Fiquei, acho que, dois pedaços, esqueci como é que chama, falando. Naquele dia estava o padre Marcelo Rossi. Estava o Daniel, que foi muito indelicado comigo. O Daniel, o cantor, falou, nossa, como ele foi grosso comigo. Depois um dia eu conto essa história também. Enfim, muitos atores, cantores e tal. Foi uma linda festa. Ganhei uma cesta bonita. Eu tenho essa cesta até hoje. E a Marlene me recebeu muito bem. Eu acho que a Marlene fez o que tinha que fazer, tá? Na minha opinião. Então eu acho que ela conduziu muito bem. E a Xuxa, em parte, ela é. Ela foi o que foi. Ela é o que é com todo o... A mão firme da Marlene. Isso é incontestável, tá? A Marlene provavelmente... Por exemplo, ela está passando por um trânsito chamado Provas Emocionais. Até janeiro de 24. E o Mapa prevê ela fazendo uma nova atividade. É muito possível que ela volte à televisão. Eu li um depoimento dela dizendo que ela queria uma coisa nova. Fazer uma coisa nova. E acho que ela fez um programa recente junto com a Monique Evans, se eu não me engano. Me perdoem porque eu não acompanho. E ela queria fazer alguma coisa nova. Uma coisa... E ela provavelmente vai fazer. Na Revolução, ela está vivendo o número 11 esse ano, que é o CAPF, que é agarrar as oportunidades. Ano que vem, ela entra no Enforcado, que é um ano um pouco delicado para ela. Pelo menos é um fim das relações kármicas. E no outro ano, em 2025, ela entraria no ano 13, que é o ano da morte e dos rompimentos. Então, para esse ano, ela pode ter um bom contrato. Isso pode chamar a atenção. Ela ser contratada por uma emissora para fazer um trabalho de grande mote, de grande importância. E ela voltaria aí com força total. Vamos aguardar. E o outro trânsito que está dando, dois trânsitos, chamado trânsito de mudança. Provavelmente, ela vai mudar de casa. Se você falar, Mônica, quem você acha que está certa ou que está errada? Na minha opinião, as duas estão certas e as duas estão erradas. Ou cada uma deve se entender aí melhor. Eu acho que a Xuxa já aliviou, já contou tudo o que tinha que contar. A Marlene ficou na dela. Eu achei que foi até uma atitude sensata. Ela seria... Eu acho que as duas houve uma grande ponderação. Se não, ia ser a maior baixaria da TV. Uma jogando tinta na cara da outra. Ia ser horrível, ia ser um pastelão. Então, estou do lado da Marlene também e estou do lado da Xuxa. Espero que as coisas terminem por aí. E um dia a Marlene também pode... Ela teria liberdade, que eu acho que ela não vai fazer, de falar coisas que a Xuxa pode ter feito. E eu acho que ela não vai fazer até porque ela tem mais idade que ela. Enfim, o que vocês acham? Vocês estão do lado da Marlene ou do lado da Xuxa ou do lado das duas? Deixe a sua opinião nos comentários, tá bom? Vou ficando por aqui. Um mapa bem interessante, tá? E ela deve voltar com força total. Provavelmente uma emissora vai contratá-la. Tá bom? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Namastê, gratidão, por um dia de luz.